E agora começa o show pra você acompanhar ao vivo aqui no Fox Sports. É a festa da decisão da Libertadores da América. Rasteada aí com uma bandeira que cobre todo o gramado do Monumental de Lima. O estádio do Universitário, uma equipe local. E agora é montado aí o palco. Rapidamente sendo montado o palco. A expectativa de uma festa muito bonita. Diferente de tudo aquilo que a gente acompanhou, como eu disse aqui, desses 60 anos de história da Libertadores da América. Teremos show musical. Teremos representantes do Brasil e também da Argentina no palco que você vê lá no centro do gramado. Vamos acompanhando de perto aqui toda a festa nesta cerimônia que antecede a decisão entre Flamengo e River Plate. E agora é a festa nesta cerimônia. Ao vivo pra você, Monumental, em Lima. Os brasileiros, Gabriel Pensador e Anitta. Fito Paes. É outro Rodolfo, né? Fito é o Rodolfo. Rodofito, o argentino. Eu tô dizendo aqui outro Rodolfo, porque tem o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim. O Rodolfo Donofre, o presidente da equipe do River Plate. E nós vamos acompanhar agora show musical aqui no Monumental, antes de rolar a bola para Flamengo e River Plate. Tudo sendo preparado para uma grande festa. Para um dia 23 de novembro de 2019. inesquecível para você apaixonado pelo futebol. Para você apaixonado por um grande espetáculo. E dá-lhe alegria, alegria a meu coração. É o único que te pido, ao menos, hoje. E dá-lhe alegria, alegria a meu coração. Afuera se dan a pena e o dolor. E já verás. As sombras que aqui estuvieron não estarão. E já verás. Que vamos e emborrachemos a cidade. E dá-lhe alegria, alegria a meu coração. É o único que te pido, ao menos, hoje. E dá-lhe alegria, alegria a meu coração. E que se enciendam as luzes deste amor. E já verás. Como se transforma o aire do lugar. E já verás. Que não necessitaremos nada mais. E dá-lhe alegria, alegria a meu coração. Que hoje eu noto eu a minha, por favor. E dá-lhe alegria, alegria a meu coração. Se você me dá alegria, estou melhor. Você verá. As sombras que estiveram não estarão. Você verá. Mas não precisaremos de nada mais. E dá-lhe alegria, alegria a meu coração. É o único que te pido, ao menos, hoje. E dá-lhe alegria, alegria a meu coração. Afuera sozinha, a pena e o dolor. E dá-lhe alegria, alegria a meu coração. E dá-lhe alegria, alegria a meu coração. E dá-lhe alegria, alegria a meu coração. A meu coração. A meu coração. A Efe Topaz, torcedor do Rosário Central. Anitta, torcedora do Botafogo. Temos também no palco o Sebastián Iatra e Tine Stöckel. Daqui a pouco tem um presente especial, hein? Para você, torcedor do Flamengo. Já, já. Apresentaço. Aqui no Fox Sports. Gabriel Pensador vem aí também. Gol! 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 Abertura 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 O centro do gramado, a terça da Libertadores da América e as cores de Flamengo e River Plate, também no gramado na cerimônia de abertura. Conte comigo, Mengão, onde estiver estarei, canta comigo, nação. Eu sempre te amarei. Eu sempre te amarei, onde estiver estarei, oh meu Mengão. Tu és time de tradição, raça, amor e paixão, oh meu Mengão. Mendoza 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 E a taça pra gente acompanhar Nessa decisão de Libertadores da América Representante argentino é o ex-atacante Cavenag Olha que festa bonita Cavenag e Junior Baiano deixando ali a taça É a cerimônia pra você Aqui no estádio Monumental em Lima, no Peru Tudo sendo preparado para uma grande festa do futebol sul-americano E as equipes estão prontas, então vamos lá Presente Fox Sports pra você agora, torcedor do Flamengo Vem aí a grande surpresa, bota no ar Você que vai acompanhar essa finalíssima pela Fox Nós, rubro-negros, estamos muito confiantes De que o Flamengo possa conquistar mais uma vez a Libertadores O time tá jogando tão bem, tá dando gosto ver o Flamengo jogar E peço a Deus que abençoe o Jorge Jesus Nas suas instruções e também aos jogadores Pra que eles possam trazer Essa taça novamente pro Brasil e pro Rio de Janeiro Há 38 anos atrás eu tava disputando essa finalíssima E daqui do Japão envio energias positivas pra toda a galera E sempre dizendo, né? Tudo pelo Flamengo, estamos juntos E como diz a torcida, aquela música tradicional Vai pra cima deles, Mengô Valeu Galinho, valeu Zico